Fala pessoal, hoje vamos trazer o Guia do Campeonato Catarinense 2024, competição importantíssima da região sul do país. Você vai saber aqui os times, regulamento, possíveis estádios de mando de campo, vagas para competições nacionais, transmissões e muito mais. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, também deixa o like, ele é muito importante para o nosso trabalho e é através dele que a plataforma encaminha o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Então, taca o dedo aí no joinha e agora vamos juntos curtir o Guia do Campeonato Catarinense 2024. Solta a vinheta! A bola vai rolar para mais um campeonato estadual. O Campeonato Catarinense 2024, que terá ao todo 12 equipes e o regulamento é o mesmo do ano anterior. Na primeira fase, essas 12 equipes vão jogar entre si em apenas jogos de ida, em um total de 11 rodadas. Ao fim dessas 11 rodadas, as duas piores equipes da fase classificatória serão automaticamente rebaixadas para jogar a segunda divisão de Santa Catarina em 2025, já os oito melhores garantem classificação para a segunda fase da competição. Na segunda fase, a fase de quartas e de finais, teremos o sistema de mata-mata, com o cruzamento do primeiro da fase inicial contra o oitavo, segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. Jogos de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa a sua classificação. Os vencedores avançam e fazem as semifinais da competição também no mesmo sistema da fase anterior. Os vencedores das semifinais fazem a grande final e o vencedor fica com o título. Campeão e vice garantem vagas na Copa do Brasil. A terceira vaga do estado é dada via Copa Santa Catarina. E já os três melhores colocados do campeonato, que não tenham vagas garantidas em alguma divisão do campeonato brasileiro, vão representar o estado na quarta divisão nacional na Série D de 2025. O atual campeão é a equipe do Criciúma, que superou em 2023 a equipe do Brusque na final para ficar com o troféu. Em relação às transmissões de TV, temos a Rede Globo, através da sua afiliada a NCSTV, transmitindo a competição em TV aberta ali na base de uma partida por rodada, sempre preferencialmente aos sábados. Além das partidas que serão exibidas com exclusividade aos sábados na TV aberta, teremos também transmissão através de streaming no YouTube com o mesmo parceiro da Copa Santa Catarina, a MBTV. Os clubes terão uma remuneração com base numa distribuição mínima igualitária e diferenciais por performance e também pelo ranking da CBF. Para finalizar, vamos trazer os times e os estádios dessa edição do campeonato catarinense para 2024. Teremos jogando o campeonato catarinense 2024 às equipes do Havaí, que é de Florianópolis, e seu estádio é ressacada para 17.800 torcedores. Havaí, que não foi muito bem no campeonato estadual, ficou de fora inclusive da Copa do Brasil, na Série B, correu risco de rebaixamento, mas conseguiu uma boa recuperação e se manteve na Série B para 2024. Entra pensando em título na competição. Teremos também a equipe do Figueirense, também de Florianópolis, e seu estádio é o Orlando Scarpelli, que tem uma capacidade ali na casa de 19.500 torcedores. Figueirense, que jogou a Série C nacional, não foi muito bem, por pouco não cai para a Série D, para a 4ª divisão, e no campeonato estadual também fez uma campanha ali mediana. Não conseguiu também, assim como o Havaí, vaga na Copa do Brasil, jogou a Copa Santa Catarina, também não foi bem, e entra para tentar mudar o foco e tentar no mínimo uma vaga em uma competição nacional. Teremos também o Criciúma, que é de Criciúma, e seu estádio é o Heriberto Rios, para 19.300 torcedores. Criciúma, que foi campeão estadual em 2023, também conseguiu uma vaga via acesso para jogar o Campeonato Brasileiro da Série A em 2024, entrei talvez como o maior favorito para conseguir o título dessa edição de 2024 do Campeonato Catarinense. Teremos também a equipe da Chapecoense, que é de Chapecó, seu estádio é a Arena Condá, para aproximadamente 20.000 torcedores. Chapecoense, que jogou a Série B nacional, por pouco não caiu para a Série C, veio escapar com uma vitória sobre a equipe do Vitória da Bahia na última rodada na Arena Condá, se não ganha, estaria jogando a Série C. Chapecoense, que entrei no mínimo para buscar uma vaga na Copa do Brasil. Em 2024, não vai jogar a competição, já que não foi bem nem no estadual e nem na Copa Santa Catarina, não conseguindo as vagas para a Copa do Brasil. Teremos também a equipe do Brusque, que é de Brusque, o estádio da sua cidade, é o Augusto Bauer para 5.000 torcedores, mas está em obras, está sendo aí modernizado, e o Brusque precisa buscar um novo estádio para mandar suas partidas. Brusque, que conseguiu acesso via Série C e vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro agora em 2024. No estadual foi bem, foi vice-campeão, perdeu a final por Criciúma, e com isso garantiu uma vaga para jogar a Copa do Brasil 2024, competição que vai dar um bom incremento financeiro ao Brusque, e vai ajudar a equipe a brigar por coisas grandes no Campeonato Estadual de Santa Catarina agora em 2024. Teremos também a equipe do Joinville, que é de Joinville, e seu estádio é a Arena Joinville para 22.400 torcedores. Equipe aí, muito tradicional no futebol catarinense, uma das maiores torcidas do estado, mas que nos últimos anos não vem bem, sequer conseguiu uma vaga para jogar a Série D. Esse é o principal objetivo do Jack, voltar a disputar uma competição nacional. Teremos também a equipe do Marcílio Dias, que é de Itajaí, e seu estádio é o gigantão das avenidas, que pode receber ali na casa de 6.000 torcedores. Marcílio, que entrei para buscar no mínimo uma vaga em uma competição nacional, preferencialmente a Copa do Brasil, ou então pelo menos uma vaga para jogar a 4ª Divisão Nacional em 2025. Teremos também a equipe do Ercílio Luz, que é de Tubarão, e seu estádio é o Aníbal Costa para 7.000 torcedores. Outra equipe que quer no mínimo garantir uma vaga para jogar a Série D do Campeonato Nacional para a próxima temporada para 2025. Outra equipe na competição é a equipe do Barra, que é de Balneário Camboriú, e deve jogar no gigantão das avenidas para 6.000 torcedores. Barra, que está construindo seu estádio em Balneário Camboriú, ali na divisa com Itajaí, mas o estádio só deve estar disponível para jogar a Série D. Com isso, vai precisar jogar novamente no estádio do Marcílio Dias. Entra para buscar no mínimo uma vaga em uma competição nacional. Teremos também o Concórdia, que é de Concórdia, e seu estádio é o Domingos Machado, que pode receber ali na casa de 5.000 torcedores, mais uma equipe que entra para brigar no mínimo por uma vaga na Série D. Teremos também a equipe do Nação, que é de Joinville, foi o grande campeão da segunda onda de Santa Catarina, e joga na Arena Joinville para 22.400 torcedores. Nação, que quer no mínimo garantir a sua permanência no Campeonato Estadual de Santa Catarina em sua primeira divisão para 2025. E para fechar as equipes que vão jogar essa edição do catarinense, temos a equipe da Inter de Lages, que é de Lages, e seu estádio é o Vidal Ramo Júnior, que pode receber ali na casa de 6.000 torcedores, mais uma equipe que entra no mínimo pensando em permanência, pensando em se manter mais um ano entre as principais equipes do futebol catarinense. Agora é com vocês. Fala aí para a gente quem vai ser o grande campeão do campeonato, fala aí também para quem vai a sua torcida, se você vai acompanhar o campeonato através aqui do YouTube. Deixe a sua opinião, interage com a gente, não esquece também o like. Se não for inscrito, também já se inscreve no canal, e também ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo, um novo guia aqui no canal. A melhor cobertura dos estaduais 2024 é aqui com a gente. Um abraço e até a próxima.